Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer como no prometido, porque eu prometi que ia fazer um mini violãozinho com o talo de carnaúbas e eu vou fazer. Eu peguei um talo, um talo é suficiente pra gente fazer. Eu vou cortar aqui, tirar essa cabeça aqui do talo e vou aproveitar essa cabeça aqui e esse pedaço aqui do cabo, que é pra fazer o cabo do violãozinho. Eu vou cortar aqui e aí eu trago pra vocês já cortado só pra montar, porque se eu for gravar cortado o vídeo vai ficar muito longo. Ficou assim, que é o cabo do violão. Fiz aqui uma cavazinha aqui atrás, que é pra encaixar. E aqui é a cabeça do violão. Eu vou fazer uma cava aqui, que é pra encaixar nesse cabo aqui. E aí E aí Vai bem encaixar aqui. Aí a gente vai e parafuso. Coloca uma folhinha pra ficar bem seguro, parafuso. Aqui Eu vou Colocar aqui o parafuso. Tem que centralizar ele aqui bem, vai bem Encaixadinho aqui. Aqui E aí E aí Eu vou fazer, vou colocar dois parafusos aqui Pra Ficar bem Bem resistente, pra não soltar Os parafusinhos tem que ser pequenininhos, pra não atravessar pro outro lado, pra Ficar um acabamento bem Legal E aí 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 Só falta agora eu furar os quatro buracos aqui para colocar os... As chaves de segurar as cordas e mais uma aqui atravessada para poder segurar a corda aqui do outro lado. Assim, ó. Vai ficar assim. Aí, gente, o lugar de colocar as chaves para afinar o violão, eu furei aqui com ferro de solda. Dá para a gente furar também com a chave de fenda, ou com a furadeira, mas eu furei com ferro de solda. Desquentei, ficou assim. Aqui eu vou colocar e eu vou fazer... Ainda vou fazer as chavezinhas de colocar aqui. A gente pega um pedacinho de palo, aí a gente vai afinando. A gente vai afinando... E aí, para o vídeo não ficar muito longo, eu já fiz algumas. Fica assim. O rendamento já fiz, algumas já. Aí ficou assim. E a gente vai colocar elas aqui, que é para segurar a corda. A corda vai ser uma linha de... Linha mesmo, de nalho, aquelas linhas de pescar. Porque é só um artesanato de... Para decoração. O que é assim é mais? Tem que deixar um pouquinho acochadinha, que é para poder... Não, quando colocar as cordas, ela não voltar. Para acochar as cordas. Aí a gente coloca a corda aqui do lado. Diminuiu pouco essa aqui. Então, depois do lado já, vou colocar a corda aqui do lado. Vamos lá. Aqui a gente coloca a corda, a gente vai torcendo assim pra poder acochar a corda do violão. Aqui a gente coloca a corda do violão. Agora eu vou colar, agora eu vou colocar as cordas. Aqui a gente coloca a corda do violão. Aqui a gente coloca a corda do violão. Aqui a gente coloca a corda do violão. Ficou assim. Assim. Espero que você tenha gostado. Aqui é um violãozinho só pra decoração. Serve também pra criança, pra brincar, mas... E pra decoração, esse aqui que eu fiz. Assim. Ficou assim, gente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo pra ajudar no canal. E se inscreva se você não for inscrito. Se você for inscrito, muito obrigada. Se você for se inscrever agora, muito obrigada também. E o vídeo de hoje era esse. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.